Música Salve galera, bem vindo para o canal para mais um vídeo E hoje eu vou fazer uma coisa bastante legal Que eu tenho certeza que vocês querem que eu faça Que vai ser realmente muito top de eu fazer Primeiro eu vou pegar o Inguanodon É level alto porque com ele dá para carregar bastante metal E ele é super rápido Entre outras coisas Então eu vou pegar o Inguanodon de começo E eu também vou na ilha onde está o novo dinossauro do Ark O Griffin Que eu vou lá ver como que ele está Se tem como domar e essas coisas do tipo E eu também vou pegar muito metal Para eu conseguir Trazer né Então vamos nessa E fui Aí galera Eu já consegui tombar o Inguanodon Vocês podem ver que ele é level muito alto Ele é level 280 Eu acho que vai demorar muito tempo mesmo Vai demorar cerca de umas Uma hora, uma hora e pouco Como esse servidor é hard ainda vai demorar muito tempo De qualquer jeito quando ele estiver domado Eu volto com vocês Então até daqui a pouco Aí galera eu consegui pegar o Inguanodon Levo 315 como vocês podem ver Ele demorou realmente bastante tempo Um inscrito aí do canal Acho que é o Nero Video Play Que acabou domando ele Por causa que eu tive que sair Porque ele estava muito ocupado E também A gente vai fazer uma pequena mudança de plano Em vez de usar ele Eu vou construir um barco E vou com o barco Porque é perigoso eu acabar perdendo ele Então Assim que o barco estiver pronto Eu volto com vocês Voltei aí galera Como vocês podem ver Eu já construí o barco Esse barco não ficou tão bonito por fora Mas por dentro Ele tem tudo o que precisa As pras ferramentas que Eu vou precisar aí Pra quando eu estiver longe Da nossa base Ele tem tudo dentro desse barco Vou mostrar pra vocês aqui É um barco meio esquisito Mas Ele é bem top mesmo Aqui nessa parte de cima Vai ser Pra eu colocar algum dinossauro Se caso Eu acabar domando Ou coisa do tipo assim Ou se você quiser Ou se Se alguém quiser ficar em cima Pra curtir na paisagem Também pode Como vocês podem ver Ficou bem top mesmo Olha pra vocês verem Ficou muito top mesmo E agora eu vou mostrar A parte de baixo pra vocês É Como vocês podem ver Em volta também Ficou muito estiloso Muito bonito mesmo Eu fiz até essa partinha aqui Olha pra ligar uma parte a outra Porque não deu pra colocar outro negócio E agora Olha pra vocês verem Como que tá dentro Como que tá top mesmo Aqui de dentro Como eu disse Tem tudo que eu preciso Tem Negócio pra guardar os itens Tem a fornalha Tem a smith Tem a cama ali Se caso Eu morrer Aí eu retorno pra ir Tem a própria geladeira ali Como vocês podem ver também E esse traquinho Pra fazer As coisas Narcóticos E sei lá mais o que Então é isso galera Como vocês viram Eu construí esse barco E agora Vamos pra ilha Do griffin Cheguei galera Cheguei Como vocês conseguem ver Eu cheguei aqui Na ilha do griffin Nossa Olha essa neblina Que doida Meu Deus do céu Olha Pelo visto a gente Não foi os únicos A chegar e já tem Um espécie de negócio Pra capturar o griffin ali Então assim que eu tiver Alguma novidade Eu volto com vocês Pra ver Se eu consigo tomar um griffin Vamos ver Galera Olha o nenenzinho Que eu encontrei aqui Como vocês podem ver É o griffin Aqui Eu tô tentando domar ele Mas só que eu não sei O que que eu tenho que fazer Pra conseguir O respeito dele É Deixa eu ver Ó Tô tentando dar É Saudação Pra ver se funciona Deixa eu ver Até agora nada Dois Noites Respect you Não deu até agora Vamos tentar de novo Vamos tentar Travar Ah eu tô parado assim Por causa que Senão vai dar muito Travar pra caramba né Então Como vocês sabem Como sua área não funciona Imagina ele Andando então Vai ficar impossível Nossa esse bicho Não quer ser tomado Olha ele parou Olha Vocês viram Ele tinha pousado Só que mesmo assim Não funcionou É Deixa eu ver Que eu posso tentar fazer aqui Ou tudo Não Vou tentar Sei lá Dar saudação pra ele Mas não funciona Como vocês podem ver Não funciona nada Nada mesmo Tô tentando fazer tudo aqui Que literalmente Não funciona nada Nossa Quero muito domar ele Muito mesmo Ela ficou presa Nossa Dois Dois Noites Respect you Ele ainda não me respeita Pelo visto Nossa Como será que doma ele Eu ainda Eu não cheguei a ver Como que Doma ele Ou busquei mais informações Eu ainda não vi Ai meu Deus Quero muito domar ele Nossa Mas ele tá Levo alto Ele tá levo 110 Nossa Tá muito alto mesmo Vou ver se eu Encontro um De level mais baixo Por aqui Porque esse level alto Aí não tem como não Pelo amor de Deus Muito Levo muito alto mesmo Nossa Meu Deus O bicho não para Olha isso O bicho não para Então é isso galera Quando eu tiver alguma novidade Eu volto com vocês aqui Galera Eu acabei de pesquisar aqui E eu vi que Não tem como eu realmente Domar o Griffin No nível que eu tô Pra você conseguir domar ele Você tem que ser level 85 Ou ter aquele colar Que custa 150 de ember Que se caso você só tem como Comprar ele Se caso você estiver no Prima Pass Uma coisa desse tipo assim Mas de qualquer jeito Felizmente só tem como Eu domar ele No level 85 Então não tem como galera Galera Eu realmente queria muito Domar o Griffin Eu tava muito ansioso Muito animado Mas aí quando eu acabei Descobrindo isso Infelizmente Que só a partir do level 85 Não tem como eu domar Eu tô realmente um pouco triste Mas de qualquer jeito Não vou desanimar Eu vou para de level E vou conseguir pegar Um Griffin sim Então se você Ainda não é inscrito Por favor se inscreva no canal Deixa like Deixa seu comentário aí Que ajuda bastante É isso aí Falou E até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau